Com R$ 9,75 na concorrência, você compra isso. No Habibs, você compra isso, mais isso, mais isso, mais isso, e ainda sobra isso. Ou compra isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, e ainda sobra isso. Pequeníssimos preços é só no Habibs. Preço baixo, de verdade. Sempre beba com moderação.